Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, vamos continuar essa maravilhosa campanha aqui. Hora de declarar guerra contra esse cara. Tem aqui a Kaeya, salvamos. Se não me engano, Forte aqui, certo? Exato. Beleza. Você, eu consigo vir aqui pra pegar esse cara? Consigo. Batalha iminente. Você não tá muito convencido? Sério? Shock Action. Shock Action é o que nós temos de melhor aqui. Tá. Por que você não tá muito convencido? O lugar aqui é a Hills. Ok. Isso explica. Isso explica, galera. 0, 0, 0, 0, 115, 115. É, em teoria é pra gente ganhar, né? A gente tem mais números aqui. Em teoria. E nosso exército é de melhor qualidade. Em teoria. Então, vamos fazer essa Cid aqui agora. Consigo. Vir pra cá? Consigo. Ok. Vou deixar as Cid acontecerem. Eu não acredito que ele consiga ganhar da gente na corrida de Cid. Essa Cid aqui, por exemplo, 30 dias. A galera tá comprando coisas de mim. Sim, eu quero vender, por favor. Importante. Vende aí também. Dinheiro é muito importante. A gente tá quase sem. Ok. O cara pegou Argus. O cara Argus tá sofrendo infinito, né? Talvez eu tenha que construir um fucking forte aqui. Porque... Esse lugar aqui tá sofrendo demais. A gente vai fazer isso. Vinho de Roma. Ok. O cara vai fazer Cid ali. Tudo bem. Aquela Cid ali vai demorar, tipo, infinito. 41 dias de Cid. Ok. Só acesso militar. Passei. É nóis. Vamos fazer essas Cid aqui rapidinho, galera. O que eu peguei? Gota. Oh, no. Gota não é uma boa coisa. Pega isso aí. Isso aqui tá quase caindo. Assim que isso aqui cair, nós vamos poder liberar nossos mercenários pra atacar esses caras. Vamos, guys. E talvez, depois dessa guerra, eu libero esses mercenários de vez. Ok. Capturamos aqui. Retoma Argus, por favor. Importante. Pegamos aqui. Vamos vir pra cá. Vou pegar esses caras. Retomamos Argus. Vamos vir pra cá. Isso aqui é rios. Pegos com sucesso. Vamos vir pra cá. Pegar esses caras aqui. Olimpia já é meu. Perseguir esses caras aqui. Não. Pronto. Isso aí que eu quero que você faça. O que acontece é que a gente tá no meio de outras 800 guerras ali, né, galera? É a vida. Cara, não pega Argus, não. Para com essa zoeira aí, pô. Ele vai pegar, né? Tem alguma coisa que aconteceu ali. Eu só cliquei em OK. Deixa eu ver o que foi, galera. Government. Você tá morrendo? Gota. Brave. Proud. Wise. Ritual. Intelligent. E disciplina. Tá. Pegamos o cara. Destruição em massa aqui, certo? Beleza. Destruídos. Com sucesso. Ok. Fica aqui. Seria interessante também declarar essa guerra aqui, galera. Deixa eu declarar ela. Pronto. Vamos fazer essas sigas aqui. Se não me engano, siga aqui. É. Tem dois lugares para fazer sigas. Então, vamos começar a fazer essas sigas aí. Vamos aproveitar nosso mercenário aqui. Para isso. Ok. Você quer comprar vinho? A gente vende. Tamo junto. Não preciso que isso aqui termine. Por favor. Eventualmente, eu vou deixar esse exército aqui um pouco mais forte, galera. Tá? Caramba, eu preciso de muito menos power ainda. Muito menos power. Não, não preciso. Não quero chamar ninguém para minha guerra. Deixa aqui. Eu cuido da minha guerra aqui. Tá. Isso aqui, eventualmente, a gente vai ganhar. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver isso aqui. Aparentemente, vai engolir esse cara. Legal. O cara tá ficando gigante. O boss foran também tá bem forte. Cara. Quantas pessoas você já tem? 638. Uau. Já tá... Não, não tá o tamanho da Macedônia, não. É o tamanho de Esparta, já. Uau. Inesperado. Eu diria. Tá, galera. Agora, por enquanto, o que tá nos limitando aqui é grana, né? Isso aqui já foi, né? Beleza. Consigo vim pra cá. Consigo vim pra cá. Vamos pegar esse cara aqui. Depois a gente faz isso. Essa movimentação aqui tá ok. Não sei que por mais que seja ali em montanhas... Beleza. Ok. Destruído com sucesso. Talvez não valesse a pena ter destruído esse cara. Mas tudo bem. A gente tá sofrendo aqui um pouquinho com atrito. Tá de boa. E aqui? Aqui tá de boa também. O que que rolou? Isso aqui já foi, né? Beleza. Volta pra casa. Volta pra casa, hein? Deixa essa sede aqui acontecer. É isso. Nacional Population Growth. Eu gosto. Tá. Isso significa o seguinte, galera. Nós podemos fazer paz com esse cara. E nós podemos pegar tudo que é nosso por direto, certo? Tá faltando um lugar. Isso aqui. Ah, isso aqui foi destruído? Não tem mais Pop aqui. Oh, no. Tá bom. Então, é isso aí. Aquele abraço. Vamos diminuir a expansão agressiva. Isso tá ótimo. Perfeito. Com tudo. Fortes. Muito forte aqui, né? Aqui é rios. Aqui é planície. Então, esse lugar aqui nós vamos tirar esse forte. Beleza. Aqui eu tenho um monte de forte junto também. Tá vendo, galera? Só que a impressão que eu tenho é que esse forte aqui é melhor. E é em montanha, ok? Então, esse forte aqui nós vamos tirar. E é em planície. Nem vale a pena. Aqui tem dois fortes juntos. Esse aqui também é em montanha. Eu vou deixar esses dois fortes aí. Esse lugar aqui não tá protegido por forte nenhum. E... Eventualmente nós vamos tirar esses fortes aqui também. Eu vou ficar só com esse lado. Isso aqui é rios. Isso aqui também é. Então, não faz diferença. Tem três de pop. Aqui tem cinco. Talvez eu deixe só no de cinco. Não. Eu vou... Eu vou pegar essa aqui. Eu vou deixar forte nisso aqui. Porque é isso aqui. Eu acho que vai pegar Argus. Scorned Family. Não. Tá bom. O Euroclide tá triste. Eu tenho... Não, não tenho. Esses caras aqui tão tristes. Os vermelhinhos. E os amarelos tem um a mais. Então, vamos tirar o amarelo de algum lugar. Aqui nos offices. Pode ser você. Vamos tirar você daqui. E vamos colocar um vermelhinho. Pronto. Tá ótimo. Para de mexer. Omen. Omen é bom. Eu quero... National Citizen Happiness. Eu acho. Isso. Eu quero isso aqui. Pra gente aumentar o nosso income. Que tá foda, né, galera. Tá difícil. Tá precisando de grana. E nós pegamos isso aqui finalmente. Certo? Beleza. Então, aquilo ali já é sim de automática. Esse cara aqui eu posso mandar embora. Beleza. Você... Pass... Eu quero isso aqui. Passar bem. Vamos diminuir a expansão agressiva. E tá ótimo. E como eu tava dizendo pra vocês, galera. Aqui tem dois fortes. Tá vendo? Esse forte aqui. Eu vou tirar. Tira esse forte aqui. Que eu acho que é uma melhor. Porque agora Argos tá defendido por esse forte aqui. E eu já fico feliz por isso. Infelizmente, essa cidade aqui não tá defendida, né. Certo? Exatamente. E eu precisava de um forte exatamente nela. O que ela tem construído aqui? Por que eu não posso construir? Estranho. Por que? Tem esse negócio aqui? Tá bom. Tô sabendo. O que que tem aqui, em teoria? Ah! Isso aqui ainda é uma cidade. Poxa, adoraria fundar uma cidade aqui, hein. Em Olímpia. Eventualmente, galera. Nós queremos fazer isso aqui, tá? Eventualmente, nós queremos fazer aquilo ali. Ah... Talvez eu tenha forte demais. Isso aqui é meu. É, e eu não posso desfazer dele, né. São muitos fortes. Esse lugar aqui também tá completamente sem forte. Ah, vamos ver se dá pra se manter assim, galera. Esse cara aqui tá se repondo, esse cara aqui tá se repondo. Eu tenho clã em só na Macedônia e nesse cara aqui em cima agora. Ela tá com 66. Se eu declarar os dois, vem. Macedônia, e aí? Como é que vai a vida? Trace e Syracuse viriam. Bosphorian, não. Valeu, Bosphorian. Você ainda não terminou essa guerra aí, né? Aparentemente, estamos perdendo a guerra pra Cártago. Como? Da onde vem esse war score? What? Por que tem menos dois contra a Cártago? Cártago fez... Cártago fez seed aqui. Eu não tinha visto, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá bloqueando esse lugar. Well, let's go. Vamos lá cuidar daqueles caras. Então, vamos. Esse cara aqui, deixa eu ativar isso aqui. Ops. Agora sim. Vamos lá cuidar daqueles caras. Bem que eu tava achando estranho, galera. Boa. Ele já sentou ali. Vou entregar isso aqui. Vamos fazer mais um pouco de... De coisa aqui. Ok. Você, por favor, dá a Tati. A necessitabilidade aumentou. Ok, né? Beleza. Você, por favor, vá pra lá. Ok. Só vai. Ok. Ok. Quanto tempo de Siege? Só pra eu ter uma ideia. 41 dias. É. Nosso Siege é bem vantajoso em relação a esse... Esses caras. Mas eu gostaria que fosse mais, galera. Aqui. 200 fold. Perder 10 de aldade. O que é que isso aqui vai acontecer? Tem uma farmland. Fortificação. Aqui vai propagar a zona de controle para os lugares ao redor. Ou a gente vai pegar o surplus. Retolha vai pegar... Ah, eu gosto disso aqui por causa da grana. Vamos pegar. Não tem por que não pegar. Esse cara ainda tá lá, né? Reduzindo minha estabilidade. Esse cara morreu. Euriclid. Deixa eu ver como é que estão as famílias. Já que aquele cara morreu. É. Obviamente, né? Estou sem título. Vamos colocar uma família vermelhinha aqui. Vem você. Pronto. É. Isso aqui é o massacre da Serra Elétrica, né? Massacre da Serra Elétrica vai acontecer aqui agora. Beleza. Nós temos desvantagem. Uau. Estão usando o bottleneck. E eles têm mais disciplina também. Que coisa. E mesmo assim, nós estamos espancando os caras. Tá bom. Cavalaria pesada pode ser que seja um pouco forte. Pronto. Você tá indo. Por que eu não consigo olhar? Gitana. Ele tá vindo pra cá. Beleza. Deixa eu mudar isso aqui. O que é forte contra choque? Bottleneck. Ok. Nós podemos usar bottleneck. E você também usa bottleneck. Pronto. Só pra gente garantir o stack wipe aqui, galera. Não deu nem tempo de clicar. Mas foi isso. Call for pizza. Adoraria mandar esse call for pizza aí. Os caras não estão aceitando. Call for pizza. Eles realmente não aceitam. Isso aqui está sem nada. Como eu migrar pra lá? Adoraria fazer isso. Não tá aparecendo opção pra mim, né, galera? Mas de fato não está. Não é. De fato eu não tenho opção pra migrar pra cá. Que coisa. Esse lugar aqui produz vegetais. Tá bom. Não é um goods tão bom. Vai vir mais exército aqui? Ou não? Ou você só tá dando uma bloqueada aí mesmo? Cara, 107 navios e navios dos mais fortes, inclusive. 6 dos mais fortes. Eu posso construir coisas aqui, o que me agrada. Inclusive um porto nível 4. Não seria uma ideia. Faz o porto aí que é nóis. Pronto. Não deveria ter gastado essa grana. Mas tudo bem. Esse cara só veio bloquear mesmo? É isso? Legal. O que é isso aqui? A Macedônia tá apanhando. Esses caras ainda não fizeram os tratados. Ok. Seria kills. Como é que tá aí? Também não fez o tratado contra a Cártago. Vou ficar preso nessa guerra aqui. Aparentemente infinito, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Leve. 6... Não posso levantar muito. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Isso dá... Isso aqui é 2K, 2K, 2K. 6K de exército, mais... Mais esses 3,5 aqui que eu tenho. Deixa eu voltar eles pra cá. Isso dá 9 um pouquinho. É... Eu... Eu vou... Nós vamos... Demitir esses caras, galera. Cadê mercenários? Cadê? Mercenários, por favor. Mercenários. Far. Ok. Ok. Demite aí. Vamos fazer uma grana, galera. Esses caras estão voltando de onde eles são. Eu espero que isso garanta uma grana aqui pra gente. Beleza, ok. Seis Ducatinhos. Seis Ducatinhos me agradam. E uma das coisas que eu vou fazer é aumentar exatamente a quantidade de legend que nós temos aqui. Estou pensando, tá? Se por acaso isso aqui não faz sentido pra gente. Eu não tenho certeza. Se faz, tá? Mas eu vou colocar... Em particular, eu vou colocar arqueiros aqui atrás. Então agora eu tenho... 4, 4, 2 arqueiros. Fico feliz. Plank size. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Deixei. Ok. Gastamos uma bela grana ali, mas estamos fazendo dinheiro também, tá? Fazer dinheiro é extremamente importante, gente. 85 Ducatinhos para recrutar esses caras. Aqui também tem mais mercenários. Agora eu realmente preciso, galera. Que... Pra eu declarar guerra em você, eu vou voltar contra a revolta da Macedônia, que tá aqui, que tem 200... Pessoinhas aqui. Pessoinhas aqui, 4 navios apenas. Você tem 4 também. Então, em questão naval, nós estamos bem parelho. Se eu pagar fleet main... Uau! Minha frota é bem cara. Bem cara, diga-se de passagem. Ok. Tempestade aqui. Essas tempestades, galera. Se eu estiver passando com barcos aqui, eles sofrem atrito, tipo, infinito. O que que tá rolando? Vou matar todo mundo. Os bostos foram em Kingdom. Ou eu vou chamar eles. E eles vão ganhar neodade e tudo mais. Sei lá, tanto faz. Dá um welcome pra eles. É isso. Sejam bem-vindos, galera. Tamo junto. Aqui tá de boa. Ah! Essa província aqui também é minha. Não tinha reparado isso. Ok. O que que você quer? Iron de mim. Eu exporto pra você sim. Você é brother. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tenho mais nenhuma rota comercial aí sobrando. Aparentemente não, galera. Que tristeza. É. Aqui deveria dar uma rota. Eu não sei por que que não tem uma rota aqui ainda. Tudo bem. Você tá importando iron. A gente vende sim. Pode ficar tranquila. Você quer... Ah! Agora você quer, né? Depois de ter me enchido o saco, agora você quer. Melhorando a relação com o cara. Ele ainda me odeia. 70 porque é in different range. O cara não gosta muito de mim, não. Tá. O Rome. Possível me aliar. Você. A gente tá em guerra ainda. Cara, a Cartago. Deixa eu ver essa guerra aí, vai. Tipo... Calma, cara. Essa guerra aqui contra a Albânia aparentemente não acaba. E aparentemente o Reino de Bósforos também vai perder essa guerra. Sempre que eu olho aqui parece que ele tem menos exército. Tá, eu fiz isso aqui. Eu quero ver o que que faz sentido pra gente botoneck mesmo. Aparentemente o que faz mais sentido agora é botoneck. Botoneck. Tá bom. Botoneck. Iris. Eu gosto dessa composição. Ah... Eu vou continuar aumentando a Cavaleia Pesada assim que possível, tá, galera? Assim que possível eu quero colocar mais Cavaleia Pesada aqui. Não posso colocar mais? Quinhentos... Grana... É, realmente não posso. Isso aqui é o número máximo, não é o real. De soldados. Civilization. Angiad. Mais nada, galera. Isso aqui é o número máximo que a gente pode manter. Então... Você não tá casado mais. Vamos arrumar alguém aqui. Não by health, mas by fitness. Casa... Casa com a Research aí. Nós. Faz o negócio. Tanto faz. É só pra não deixar ele não casado. E nós fizemos pesquisa aqui. O que significa que eu posso evoluir isso aqui, galera. Pra que dar Siege Engineering. Ou seja... Vamos fazer Siege mais rápido ainda. O problema é Arm Movement Speed, né? Tudo bem. A gente vai pegar. Pronto. Então toda essa árvore aqui... Basicamente tá... Praticamente pronta. Nós podemos... Para Heavy Cavalry Discipline. É interessante. Mas... Agora nós podemos descer aqui. Pra pegar... Os Cohorts. Eventualmente a gente quer pular. O que é isso? Drill Arm. Ah, drill é interessante. Olha o drill aí. É nóis. Ganha experiência aí pra nós. Eu não tinha reparado que dá pra fazer drill, galera. A galera aqui tá bloqueando. Eles têm seis daqueles navios novos, né? Desses aqui? É, exatamente. Eu tenho dez. Será que minha força naval é mais forte do que essa? Aparentemente não. O cara tem setenta e oito navios dos mais fracos. Fala sério, né? Você está desleal? Quem é você? Mas não me interessa. Tanto faz. Sei lá. Talvez interesse. Talvez eu só não saiba que interessa. Mais uma invenção. Ok. Galera, eu... Quero melhorar a qualidade do nosso exército. Só que eu estou sentindo que tá faltando grana. E eu sempre sinto que tá faltando grana. Então talvez nós pudéssemos descer aqui pra um pouco mais de dinheiro. Né? Ou descer aqui pra aumentar nosso output. Da nossa galera. Isso aqui é bom, hein? Uau, eu quero isso aqui. O problema é que eu tenho que evoluir tribes, mano, né? Que é uma coisa que nós não temos. Migration Speed e Tribes and Output. Tribes não é inútil pra gente. Porque nós não temos Tribes, mano. Simplesmente não vale a pena. Pop Promotion Speed. Isso aqui é bom. Isso aqui é bem bom. Quero descer pra cá. National Freeman Output. Parece interessante. Influence Citizen Output. Também interessante. Em particular, eu vou tentar aumentar exatamente o output dos coisas aqui. Então, vamos por aqui primeiro. Citizen Output me parece bom. Tá? Daí a gente vai descer pra cá. Isso aqui é da National Slavery. Tá? De fato, nós vamos descer por aqui. Ainda tem coisas na oratória. O que nós queremos. Religiosa, eu confesso que eu não me lembro. Se não me engano, tinha também. Mas por enquanto, a gente vai por ali. Only Mentes. Cara, eu quero medir a febre, vai. Vou pagar a manutenção disso aqui. Vamos deixar ele recuperar. A moral. Eu quero muito medir a febre disso aqui. É isso? A gente tem opinião. Pode ser. Uma tradição militar boa. Arqueiros não seriam a má ideia pra gente. Cara, mas isso aqui é Fort Defense, né? Tá bom. Eu quero Fort Defense. Somos insanos no Fort Defense. Deixa isso aqui subir, galera. Quero ver se a gente vai continuar apanhando muito. Isso aqui são Rexaries. Tá. Aparentemente, Probing é melhor pra gente. Mas 10% deve ser cancelado. Dá 10% a mais de dano. E toma 10% a mais de dano. Interessante. Vamos ver. Ok. Ok, galera. Depois dessa interrupção, acabei de reparar que nós também já estouramos a nossa hora, né, galera. Hora de encerrar nosso episódio. Espero que tenham gostado. Mais prazer de vocês comigo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.